E aí, vai continuar falso ou vai se tornar merda, bem lavado? Os adoradores buscam a face de Deus Eles não querem apenas interessados nos presentes de Deus Eles querem a presença de Deus Eles não querem apenas a mão de Deus Eles querem a face de Deus Eles não querem apenas as coisas de Deus Eles querem o Deus de todas as coisas Obrigado